Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Imperzi. Sejam bem-vindos à prévia do patch 2.4 de Diablo 3 Reaper of Souls. Não é uma prévia completa ainda, pessoal. O patch acabou de ser liberado pra gente dentro do PTR. Tava com uma fila um pouquinho grande, mas eu consegui já entrar rapidinho. E galera, o intuito deste vídeo, como diz no título do vídeo, o Renascimento de Cruzado, não é nada mais, nada menos que mostrar pra vocês algumas builds que vão voltar dentro do game, eu acredito, tá? Porque com os itens que eu dropei, que tá dentro do baú, cara, vai dar pra fazer muita coisa bacana com o personagem agora em si, tá? O que é que eu quero mostrar pra vocês? Bom, aqui eu não vou conseguir, depois eu vou dar um jeito tipo menu pra mostrar pra vocês melhor. Adicionaram alguns efeitos novos, tá? Na explosão do personagem, tipo, de quando você mata um Elite de explosão, eles adicionaram alguns efeitos. Já mudou a interface aqui, ó, como vocês podem ver. Se eu utilizar, já tá aparecendo aqui o cooldown de duração da interface. Ficou muito bom isso daqui. O Akarat é a mesma coisa, eles não aparecem mais aqui, né? Então, deu uma limpada na tela e ao mesmo tempo ajudou bastante isso tudo aí pra poder não bugar os buffs que a gente tava tendo, beleza? Bom, sets, o que que mudou por enquanto no Cruzado que eu dropei aqui, pessoal? É, as Braçadeiras Grilhões de Arkham, tá? Que Martelo Abençoado aumenta em 488% para o primeiro inimigo atingido por ele. Tô testando ainda, acredito eu que ficou boa, ficou boa, não é um dano absurdo, né? Meus sets não estão ancestrais, eu dropei tudo aqui dentro do PTR, então, pra testar. Então, tá tudo meio a boca de verdade. Mas esse aqui foi a primeira Braçadeira, eu acredito que foi muito boa mesmo. Esse buff, né? Essa passiva que ela tem aí de 500% de dano a mais com o Martelo Abençoado no primeiro inimigo que ele atinge. Então, esse inimigo fica levando esse dano e tudo mais. Um outro item que sofreu o rework dos itens que eles disseram que iam tomar, essa Braçadeira aqui é nova, tá? Não é item antigo. É a Pijama Rama, pessoal. Inimigos recebem 400% de dano de aumento de Martelo Abençoado por 10 segundos depois que você atingir esse com cegueira, imobilização ou atordoamento. Então, o escudo reluzente, ele cega, 400% de dano de Martelo Abençoado em cima deles. Então, a gente vai ter 400%, por exemplo, mais 500%, 900%, mais 750% daqui. Temos 1.650% de dano de Martelo Abençoado em cima de um inimigo sequer. Então, o boss que se prepara aí com o cruzado de Martelo Abençoado, beleza? Bom, então esse aqui, lembrando, primeiro item novo dropado dentro do PTR. Vai correr, pessoal, diariamente aí, né, semanalmente, a partir de hoje até a semana que vem. Vídeos a respeito do novo pilhador, tá? Já tá montadinho aqui pra vocês, ó. Eu não deleto o meu set, então ele tá guardado aqui prontinho pra ser testado, pra trazer pra vocês um conteúdo de Demon Hunter. Vai ter vídeo do Arcanista com o set de Pássaro de Fogo reformulado também aqui. Deixa eu tirar ele daqui, que tem um mosquito, ele tá quase entrando na minha Coca-Cola. Vai ter vídeo do Bárbaro com o set da Terra, da Lança Ancestral também. E agora, falando também do It Doctor, né, vai ter o set de Jade também, que a gente tem que fazer vídeo que o set de Jade for reformulado. Mas o foco do vídeo e da temporada que vem é o cruzado e o Demon Hunter dentro desse PTR que eu quero trazer pra vocês, beleza? O Monk tem algumas coisas legais, vou ver se eu consigo trazer pra vocês. Mas o foco vai ser Demon Hunter e cruzado pra fazer a festa dentro do PTR, beleza? Quero aproveitar o máximo que eu conseguir de conteúdo em cima desses dois dessa vez. Bom, uma outra novidade, pessoal, é a Dádiva de Haedrig. Que eu não sei como eu peguei isso daqui. Eu tava fazendo caçada com o meu amigo Crucifer e assim que ele terminou todas as caçadas, ele disse que abriu um baú e a gente ganhou essa Dádiva aqui, tá? Ela é uma Dádiva que te dá itens, tá? De set, vou abrir pra vocês aqui, ó. Como eu tô com o cruzado, ele vai revelar ela assim que eu utilizar. Dropou duas partes de set, aqui no caso veio o set do Invocador. O set que eu já tenho completado. Então, é um itemzinho muito bom que a gente se adquire somente em caçadas pelo que eu tava vendo ali, beleza? Olha, uma caça ancestral, caraca. Vai dar pra fazer uma coisinha bacaninha com isso aqui. Bom, vocês tão vendo aqui, né? Já tô aqui com a Fulmilador de Corações pra eu testar com o Espinho também. Presilio e Foco preparado. O set do Invocador já tá quase praticamente ancestral, cara. Teve muita sorte, inclusive. Beleza? Vou ver se eu crio ao longo desse fim de semana aí ou amanhã. Eu já faço uma build meia boca do conjunto de espinhos pra trazer pra vocês. E falando agora de mais dois itens novos que foram adicionados para o cruzado, beleza? Que no caso são, pessoal, um Mangal de Duas Mãos, chamado Linência de Akam, tá? Que é o Mangal de Duas Mãos do Escudo Reluzente, que no caso a sua passiva é Cada inimigo atingido pelo seu Escudo Abençoado aumenta o dano do seu Escudo Abençoado em 27%. Vai dar pra fazer uma build muito legal da antiga build do Blessed Shield, beleza? E um novo item aqui é o Escudo do Cruzado, que é o Escudo da Fúria. Que Fúria do Paraíso tem seu dano aumentado pra cada vez que você atingir um inimigo com Fúria do Paraíso Em 15% a 20% de aumento. Não tem aqui, né, a quantidade total que ele acumula, mas é um Shield muito bonito. Se a gente for ver, ó, vou mostrar aqui pra vocês. É um Shield bem bacana esse efeito que ele tem, cara. Bonito pra caramba. E mostrar o Mangal de Duas Mãos pra vocês aqui, que é uma cabeça de leão na ponta. Muito da hora, né, cara? A Blizzard caprichou mesmo aí nesses dois itens. Deixa eu guardar isso aqui. Porque isso aqui é conteúdo que eu vou trazer pra vocês. Irei tentar trazer essas builds, viu, pessoal? Aqui dentro do PTR, tá? Pode ficar tranquilinhos aí que a gente vai fazer muita coisa... Vai trazer muita coisa boa aí pro nosso querido Cruzado, beleza? Bom, galera, esse aqui vai ser um vídeo bem rapidinho. Então hoje é só pra mostrar pra vocês um pouquinho das novidades que a gente tá tendo. Lembrando que a gente já tá com as fendas energizadas, tá? Que a gente paga aqui, ó. 45.300 milhões de gold pra energizar uma fenda. Não, mas eu não vou fazer isso daqui. Temos muitos itens novos dentro do Cubo de Canei. Pelo que eu vi aqui também, que se tornaram passivas que não eram, né? Temos aqui, ó, o Manto da Canalização, que... Enquanto canaliza Tornada, Fogo Rápido, Saraivada. Isso aqui é uma abraçadeira nova do Nemon Hunter. Grilhões de Arkham aqui, ó. Abraçadeira nova também. Que eu vou ver aqui mais. O Helmet da Guerra de Kassar, que é um Helmet muito bonito. Que ele iria vir no 2.3, mas ele não veio. Vamos ter também um novo peitoral reformulado, que é a Coraça de Aquila, né? Lições de Dracon. Esse aqui a gente já tinha. Um set vai ser... É, um item que talvez vai ser bastante usado nessa temporada. Eu acredito que é o Cinto de Tesouro. Porque o set do Invocador, ele faz o uso da skill do Bombardeiro. Mas eu não tenho certeza se a gente vai estar utilizando, beleza, pessoal? Temos aqui o Bracelete da Fúria. Fúria do Paraíso causa 400 de dano adicional em Inimigos Cegados. Mais um item ótimo pra gente estar fazendo a utilização das builds antigas, né? Do Diablo 3. E temos aqui também, deixa eu ver... Esse é o da Deryl, eles tomou rework. Não, não, tomou rework. Ganha espinhos equivalente a 500% da sua vitalidade. Coraça de ferro. Cara, é o peitoral que eu tô tentando fazer pra utilizar com o set do Invocador. Vai ficar muito da hora isso daqui, cara. A build vai ser baseada em vitalidade e espinho. Vai ficar muito show de bola, cara. Da hora demais, né? Bom, galera, então eu vou encerrar por aqui que eu tenho que vazar. Mas eu espero que você gostou do vídeo. Se gostou, deixa aquele seu like, beleza? Se não é inscrito, se inscreve aí no canal. Que semana que vem tem muito conteúdo aí pra gente trazer pra vocês de Cruzado, Demon Hunter, Arcanist, Twitch Doctor, as classes tudo. Eu vou tentar, mas o foco é Cruzado e Demon Hunter, beleza, pessoal? Então, um grande abraço do Imperius, até o próximo vídeo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, beleza? Então, um bom game, um bom farm a todos. E até o próximo vídeo, pessoal. Fui!